Um mar de gente, que nem mesmo o sol quente do verão europeu conseguiu dispersar. Assim foi a 33ª Festa do Avante, que é organizada anualmente pelo Partido Comunista Português. Basta de injustiças, sim, é possível uma vida melhor. Entre os dias 4 e 6 de setembro, a atividade contou com feira de livros, eventos esportivos, uma cidade internacional, debates e música. Muita música. Os brasileiros marcaram presença por lá. Talvez seja a maior festa organizada pela esquerda ou com o Partido Comunista no mundo inteiro. Então, a grande presença de pessoas, a solidariedade, a participação, a mistura de festa e política. Então, sempre me despertou muito interesse em vir participar. A juventude também não deixou por menos e fez a poeira subir, principalmente quando era tocado o hino da festa, a Carvalheza. No encerramento, Jerônimo de Souza, que é o secretário-geral do Partido Comunista Português, afirmou que o encontro será sempre a festa da cultura, da amizade e da solidariedade internacional. Nós andamos aqui a dizer uma coisa.